Olá, eu sou o Valmir Neto, correspondente bancário, credenciado, licenciado pela ANEPS e quero deixar aqui o meu parecer, o meu ponto de vista a respeito da MarketPay, a respeito desta grande oportunidade de negócio que é você trabalhar emprestando dinheiro para as pessoas através dessa maquininha da MarketPay, através do cartão de crédito das pessoas desde que elas tenham limite. Como eu te falei, eu sou credenciado pela ANEPS, sou correspondente bancário, regulamentado pelo BACEN, que é o Banco Central, e também pelo Conselho Monetário Nacional e também eu sou investigador particular, eu faço investigações particulares, eu sou associado à Federação Brasileira de Investigações. E eu quero deixar o meu parecer, o meu ponto de vista a respeito da MarketPay. No meu ponto de vista, até onde eu investiguei, pesquisei, fui em profundidade para conhecer esta empresa que é uma fintech e é uma financeira, ela trabalha totalmente dentro das normas, dentro das leis e dentro dos padrões exigidos para realizar esse tipo de operação de empréstimo no cartão de crédito no Brasil. É uma empresa que tem o seu CNPJ ativo, é uma empresa que lá no seu CNAE descreve as funções dela, então é uma empresa apta a realizar esse tipo de operação no Brasil. Se você for lá no site seucréditoviradinheiro.com.br, rola a página lá para baixo, você verá as associações nas quais a MarketPay está associada.